E hoje a gente vai até Belo Horizonte para participar do nosso quadro de todas as terças-feiras. Ele já está com imagens também para quem nos acompanha nas plataformas digitais. Boa tarde para você, Bruno Marum. Um abraço para você, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui na Band News FM. Pois é, uma nova lei decretada aqui em Belo Horizonte obriga bares, casas noturnas e restaurantes aqui da cidade a prestar apoio a mulheres em situação de risco que estiverem nas dependências destes locais. A medida foi publicada nesta terça-feira. Na prática, esses estabelecimentos deverão intervir em brigas e indicar as melhores condições para transporte disponíveis, além de meios de comunicação e, caso necessário, até mesmo acionar a polícia militar. Os estabelecimentos deverão divulgar a medida em cartazes que poderão ser fixados nos banheiros femininos ou em qualquer outro ambiente.